Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. Que as bênçãos do Senhor possam te alcançar aonde você estiver, não somente a você, mas toda a sua parentela, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Deus fala conosco através de sonhos, visões, revelações e através da maior profecia de todos os tempos, que é a Bíblia Sagrada. E hoje eu trago um vídeo muito forte, meus irmãos, de uma irmã, a qual teve uma grande experiência de arrebatamento de espírito. Meus irmãos, eu peço que você não saia desse vídeo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você. Eu confesso que quando eu assisti esse vídeo, eu me emocionei muito porque é notável, é nítida a presença de Deus sobre a vida dessa mulher. Ela conta, meus irmãos, toda a experiência que ela teve. Meus irmãos, é muito forte. Eu peço que você não deixe de assistir. Amém? E eu gostaria de te fazer um pedido também, meu irmão, que você fosse aqui no segundo link na descrição e se inscrevesse no meu canal secundário, onde eu vou estar postando um novo conteúdo lá nesse canal, um conteúdo que vai edificar a sua vida, vai abençoar a sua vida. Então, meu irmão, clique no segundo link aqui na descrição e se inscreva lá no canal. Amém? Eu peço também que você já deixe o seu like, se inscreva, meu irmão, aqui nesse canal e compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar outras vidas. E você fazendo isso, você está nos ajudando a evangelizar e alcançar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então, sem mais delongas, ouça com atenção essa forte experiência que essa irmã teve. Ouça só. A paz do Senhor, eu vim aqui porque tem irmãos me perguntando, privado, como foi a minha experiência com Deus ontem. Ontem eu tive uma experiência com Deus que eu nunca imaginava que eu ia ter na minha vida. E eu estou até agora querendo entender como que isso pode acontecer com o ser humano. Porque a gente é tão falho, a gente é tão pecador que às vezes a gente nem merece as coisas que Deus tem para a nossa vida. É verdade. E ontem eu tive uma experiência que me fez entender que às vezes não vale a pena não vale, não é às vezes não vale a pena a gente a gente brigar por coisas que por coisas banais por coisas que que não vale a pena que não vale a pena mesmo, sabe, irmãos? Porque o que Deus preparou para nós no céu é a imaginação humana. O ser humano não consegue compreender o que Deus tem para nós. É verdade. Para aquele que é fiel. Enquanto os muitos brigam, irmãos, por querendo um passar por cima do outro um querendo ser melhor do que o outro brigando por porca de igreja eu só queria conhecer o céu por dentro eu só dizia assim parece que o céu está fechado para mim e me manda uma resposta porque está tudo tão errado nesse mundo, Senhor está tudo tão está tudo tão errado as pessoas não se amam as pessoas não querem brigar e e eu dizia Deus parece que o Senhor nem ouve mais a minha voz parece que o céu se fechou e onde o céu se abriu literalmente o céu se abriu o céu se abriu para mim e Deus me fez ter a melhor experiência da minha vida às vezes a gente às vezes a gente dizia assim e ontem era um dia que eu não ia no culto eu não ia no culto ontem porque eu estava eu estava cansada e eu não queria ir no culto ontem e eu fui acabou que até a minha irmã foi ontem e o céu se abriu e eu tive a melhor experiência da minha vida eu pude conhecer um pouco daquilo que Deus tem preparado e que é fiel eu não consigo eu não consegui dormir de noite pensando no que eu vivi pensando que isso aconteceu comigo porque eu imaginava que eu nunca ia passar por isso eu subi em espírito o céu se abriu e eu vi muito anjo muitos, muitos anjos subindo e descendo na terra subindo e descendo e eu fiquei parada em um lugar lindo lindo, lindo que eu não sei falar para você o lugar era tão lindo tão lindo que o que meu olho viu eu não consigo falar para vocês e eu fiquei parada e eu olhava para o meu corpo e o meu corpo o meu corpo não tinha uma cicatriz o meu corpo não tinha nada ai meu Deus o meu corpo é como se eu tivesse nascido de novo era tudo perfeito e era era surreal eu me olhava para você era mesmo e o meu corpo ele era diferente era diferente tinha uma luz uma luz linda mas não tinha sol não tinha sol era uma luz uma luz muito forte era lindo era um lugar lindo eu vi sete anjos posicionado só que todos os outros anjos andavam eles iam para um lado e para o outro para um lado e para o outro com bandeja com bandejas na mão era muito lindo e eu queria ir mais além eu queria eu queria andar e eu não sei ai meus irmãos é muito forte eu não conseguia glória a Deus eu não conseguia andar eu fiquei parada só olhando a minha carne meu corpo treme irmão eu não sei explicar para vocês o meu corpo está tremendo até agora e eu queria andar naquele lugar e eu não conseguia andar eu ficava parada só olhando era um que uma árvore muito linda muito linda muito maravilhosa e eu dizia assim me deixa ir me deixa andar deixa eu conhecer esse lugar porque lá embaixo não tem isso eu não conseguia sair do lugar eu só ficava olhando mas aquilo para mim já já era maravilhosa eu não precisava nem andar eu só queria olhar e contemplar que era lindo demais e uma voz bradou bem alto Samanta glória a Deus tu precisa descer e veio até mil anjos e tocou na minha boca e na minha mão e quando eu dei por mim eu estava na igreja de novo só que eu não queria sair de lá porque era tudo tão lindo tão verdadeiro tão tão maravilhoso aleluia que meu coração parecia que que não tinha nada que meu coração não batia que era um corpo era um corpo de glória era um corpo que eu não sei explicar mas a gente tem vivido dias difíceis na terra mas vale a pena ser fiel vale a pena um esforço é verdade vale muito a pena irmãos vale muito a pena se entregar de verdade para o Senhor às vezes a gente é julgado às vezes a gente é apontado a gente é perseguido mas o nosso Redentor Ele vive e o que Ele preparou para nós que somos fiéis excede a imaginação humana não tem como eu te explicar se eu pudesse eu levava cada um cada um de vocês para conhecer pelo que eu vi porque foi a melhor experiência irmãos parem com esse negócio de querer ser melhor que o outro de querer cargo na igreja de querer passar por cima do teu irmão ora pelo teu irmão e minha vida voltou completamente ora pelo teu irmão de espera Senhor vamos juntos eu vou orar por ti para te ter uma experiência com Deus junto comigo porque se eu pudesse eu queria levar cada um de vocês aonde eu fui ontem vamos vamos se unir vamos se unir porque a trombeta vai tocar a trombeta vai tocar não perca não perca esse lugar não perca esse lugar lindo e maravilhoso que Deus tem para tua vida não perca isso por um momento de ira por um momento de inveja de murmuração não perca não perca não é tão perfeito que para subir lá tem que ter reverência tem que ter entrega total tem que ser verdadeiro tanto por dentro quanto por fora e ele conhece o nosso coração então eu quero compartilhar com vocês esse momento único e maravilhoso e eu vou orar para Deus para que antes da vinda dele você possa ter essa mesma experiência que eu tive para saber que a vida ela é ela é curta demais para a gente perder almas ela é curta demais para a gente brigar por placa de igreja se a gente se unisse com um só propósito de ganhar almas para o reino porque todo mundo todo mundo merece conhecer esse lugar lindo e quantos não vão conhecer meus irmãos porque a gente se acovarda porque a gente perde tempo falando da vida do outro em vez de ir atrás de almas para Jesus em vez da gente ir atrás de almas para ir morar naquele lugar lindo maravilhoso repense todo dia pela manhã sua vida repense todo dia todo dia quando você acordar repense tudo tudo e antes de dormir repense sua vida pede para Deus te ajudar a amar cada dia mais o teu irmão amar a vida sabe aí de encontro a pessoas que estão necessitadas do evangelho que precisam ser salvas então repense a sua vida todos os dias porque o que o que o senhor preparou para nós é maravilhoso existe muito mais além daquilo que eu pude ver muito mais não foi nem a metade então imagina irmãos se eu não consigo nem explicar para vocês porque a minha mente humana ela não consegue ela não eu não consigo falar não vem palavras suficientes para descrever o que eu vi a experiência que eu tive com Deus vamos se unir vamos caminhar junto vamos orar um pelo outro porque isso aqui não pertence para nós tudo isso vai passar toda tristeza toda angústia toda luta toda prova mas vale a pena vale a pena eu entendi que vale a pena vale a pena a gente passar vale a pena a gente passar tudo que a gente passa aqui na terra porque para merecer tudo aquilo tem que ser fiel tem que ser fiel aquilo é de verdade o céu é verdadeiro lindo glória a Deus e para chegar lá tem que ser de verdade não é passando por cima do outro é orando é buscando é se esforçando vai valer a pena cada esforço cada lágrima você pode ter certeza do que eu estou falando para você então que Deus abençoe cada um e eu oro a Deus para que um dia você possa ter essa mesma experiência que eu tive com Deus amém Deus abençoe glória a Deus meus irmãos olha que experiência tremenda que essa irmã teve uma experiência que poucos tem meus irmãos poucos tem essa oportunidade de viver uma experiência como essa irmã viveu e olha só a mensagem que ela traz olha o que tem preparado para nós meus irmãos há muitos que desacreditam que existe o céu e até mesmo que existem que existe o inferno mas nós vemos nitidamente o regozijo na alma dessa irmã ao ver simplesmente 1% daquilo que tem preparado para mim e para você há um céu preparado para nós meus irmãos há um céu preparado para mim e para você que naquele grande dia nós veremos o nosso Deus nós nos assentaremos naquela grande mesa com ele e o Senhor Deus vai servir a cada um de nós e naquele grande banquete nós viveremos eternamente com o nosso Deus na glória aleluia meus irmãos eu quero ir para lá você quer ir para lá meu irmão você tem o desejo de morar no céu eu tenho muito esse desejo e eu creio que eu e você nos encontraremos lá então eu quero te agradecer meus irmãos de coração por mais uma vez a presença de vocês aqui no canal amém que Deus abençoe a cada um não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras vidas venham ser impactadas venham ser alcançadas por Deus amém Deus abençoe a todos até a próxima oportunidade meus irmãos se assim Deus nos permitir e fiquem todos na paz do Senhor meus irmãos eu peço que você não saia aqui desse vídeo porque eu tenho um recado muito importante para vocês você já pensou em trabalhar no conforto da sua casa utilizando apenas o celular e se eu te falar que isso é totalmente possível tem muitas pessoas hoje meus irmãos que vivem trabalhando apenas na internet e faturam de dois a três mil reais isso jogando baixo porque tem pessoas que conseguem faturar até dez mil reais isso não é pegadinha meus irmãos ou algo que eu estou mentindo para vocês porque um seguidor aqui do canal compartilhou essa experiência com a gente e hoje ele ensina as pessoas mudarem de vida e tem pessoas que decidiram acreditar e hoje tiveram suas vidas mudadas e hoje pode ganhar o seu dinheirinho é um trabalho honesto totalmente seguro meus irmãos e só precisa de um acesso à internet então você que deseja mudar a sua vida financeira trabalhar no conforto da sua casa eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição meus irmãos clique aí e fala com meu amigo Ed ele vai te ensinar ele vai te explicar tudo certinho todo o passo a passo que você precisa fazer amém então não perca tempo meu irmão clica no primeiro link da descrição e muda sua vida financeira que eu tenho certeza que você vai trabalhar no conforto da sua casa então não perca tempo e clique no primeiro link da descrição